Música Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistavam a figura de um menino Recorria pra ponteira, né, pois viam me pedindo Tocabéria tem seu moço, quer pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava, o cabo ia abaixando Eu jogava uma poeda que ele saia pulando Obrigado, bojadeiro, que Deus vai acompanhando Pra aquele santão afora, meu bergante ia tocando Lá pra banda de ouro fino, levanta o ré do céu vai Quando eu passo na porteira, eu até vejo a tua imagem Aquele roque tão firme, mas parece uma mensagem Daquele roque entreguido, desejando-me boa viagem A joinha do estradão do pensamento não sai Eu já fiz um duramento que não me esqueço jamais Nem que o meu gado é história que eu preciso ir atrás Esse pedaço do chão perante eu não toco mais No caminho atrás pra vida, muito destino eu encontrei Não vi um belo mais fundo do que esse em que eu passei Na minha velhinha de volta, qualquer coisa eu avirtei Vendo a ponteira fechada, eu menino eu não avistei Havia ido meu cavado no ranchinho ao birachão Veio uma mulher chorando, eu fui saber qual a razão Bojadeiro veio tarde, veio de a cruz no estradão Quem matou o meu filhinho, fui um dos sem coração Aprevando a dor no pino, levantou o ré do seu pai Quando eu bato na ponteira, uma tênis em gato em mais Aquele roque tão firme, mas parece uma mensagem Aquele roque entreguido, desejando-me boa viagem A caminha do estradão, do pensamento não sai Eu já fiz um duramento que não é escritor jamais Nem que o meu gado estoura, que eu preciso ir atrás Nesse pedaço do chão perante eu não toco mais